Olá, hoje estamos terminando a nossa série do Telecurso de Introdução à Ciência Política e vamos estudar nessa última aula o sistema eleitoral. Os vários sistemas eleitorais que existem e reforma política. A maneira como a representação política é exercida em qualquer país é um reflexo da forma como se organiza o sistema eleitoral. Para alguns estudiosos, apenas escolher um representante não significa que a sociedade é democrática. As decisões tomadas por quem está no poder também precisam ser democráticas. Em 2006, algumas regras do sistema eleitoral brasileiro foram alteradas pelo Congresso Nacional. Mas as discussões continuam, porque o processo necessita de aprimoramento constante. Professor, no início da aula eu falava que nós íamos estudar, que vamos estudar os sistemas eleitorais. O que é um sistema eleitoral? E existem vários tipos de sistemas eleitorais? Sem dúvida. O sistema eleitoral é uma coisa relativamente simples. É a regra através da qual se transforma, no caso das eleições coletivas para o Parlamento, por exemplo, se transformam votos em cadeiras. Nas eleições majoritárias, a regra através da qual se escolhe um titular ou mais de um titular para diferentes poderes. A eleição do presidente da República é majoritária, a dos senadores, a dos governadores e a dos prefeitos são eleições majoritárias. A dos deputados federais, deputados estaduais são eleições proporcionais. Isso está na Constituição brasileira. Qual é a diferença entre o sistema eleitoral majoritário e o sistema eleitoral proporcional? O sistema eleitoral majoritário é aquele em que ganha o que tem maior número de votos. Na eleição, e ele admite duas modalidades. Você pode ter um sistema eleitoral majoritário de maioria absoluta e um sistema eleitoral majoritário de maioria relativa. E pode combinar os dois. É o caso da eleição atualmente para presidente da República. Para que ele seja eleito, ele precisa ter metade mais um dos votos. Se ele não consegue isso, e um dos candidatos consegue, porque são vários, ele é obrigado a correr um segundo turno com os dois candidatos mais votados. E aí, nessa hipótese, um deles terá necessariamente maioria sobre o outro. Esse é o tipo de eleição majoritária. Na eleição para o parlamento, na maioria dos países democráticos, as eleições não são majoritárias, são proporcionais. Isso significa o quê? Que cada partido tem um número de cadeiras no parlamento, um número de deputados no parlamento, proporcional ao número de votos que recebe. Por isso chama-se sistema proporcional. Há sistemas eleitorais majoritários para a escolha do parlamento. A França, a Inglaterra, os Estados Unidos, são três exemplos. Como se escolhe pelo sistema majoritário um deputado? Divide-se o país em um número de distritos igual ao número de cadeiras a serem preenchidas. No caso do Brasil, se tivéssemos um sistema de escolha de deputados proporcional, dividiríamos o país inteiro em 513 distritos. E cada distrito elegeria um deputado. Exatamente como na eleição de presidente da república ou na eleição de senador. Com a diferença que na eleição de presidente da república, o voto tem que ser de metade mais um dos eleitores. No caso da eleição, para o Senado, é a maioria relativa. Ganha aquele que tem o maior número de votos. Não precisa ter maioria absoluta. Então, esses dois sistemas são sistemas básicos. O sistema majoritário e o sistema proporcional. Por isso, o sistema majoritário, como é dividido em distritos, chama-se também sistema distrital. É possível combinar os dois sistemas? Alguns poucos países combinam os dois sistemas. É o caso da Alemanha. Torna-se, por exemplo, neste caso, de você combinar sistema eleitoral e sistema majoritário, uma eleição mais complexa, porque o eleitor vota duas vezes. Ele vota num distrito, para eleger a metade dos deputados, e vota numa lista dos partidos, para eleger a outra metade. Mas a regra de conversão, ou seja, como se converte esses votos em cadeiras, essa é a regra proporcional. O que vale aí é a proporção de votos que cada partido recebe na lista, de metade dos eleitores. É um sistema, portanto, bem mais complexo do que o nosso. Chama-se, impropriamente, de sistema distrital misto. Não é um sistema misto. Mas a regra de conversão, neste caso, é uma regra de conversão proporcional. Usa o eleitor, ao mesmo tempo, um voto majoritário e um voto proporcional. Professor, existe um sistema eleitoral ideal? Não. Nenhum sistema eleitoral... Como isso são criações humanas, são sistemas imperfeitos. Como a humanidade é imperfeita e como os homens são imperfeitos. Mas, é preciso lembrar que esses sistemas eleitorais, que têm cerca de 200 anos, vêm sendo aprimorados ao longo dos anos, desses 200 anos. A invenção do voto proporcional, por exemplo, é um avanço extraordinário em relação ao voto majoritário. Ele só começou a ser adotado no fim do século XIX, entre 1893 e 1897. A partir de lá, a maioria dos países democráticos usa para escolher os seus parlamentos o voto proporcional. Ele é mais justo do que o voto majoritário? Sim, é bem mais justo. Porque cada um recebe proporcionalmente. No caso do voto majoritário, vou dar um exemplo, que é o da Inglaterra, mais famoso, mais comum. Então, lá havia dois partidos, hoje são quatro partidos. E um partido que foi recriado, que era o Partido Liberal, numa das eleições, chegou a ter 25% dos votos e teve apenas 2% das cadeiras. Então, veja como era injusto. Isso se deu também com o Partido Trabalhista e com os demais partidos. Então, já é um grande aprimoramento o voto distrital. Agora, o voto proporcional, desculpe. Há várias modalidades de votos proporcionais. Você pode votar no candidato, você pode votar no partido. É o caso do Brasil. Tanto você pode votar só no partido, quanto pode votar só no candidato. Há outros em que você só pode votar no partido e há outros em que você só pode votar no candidato. A mistura de todos esses dois sistemas, em suas diversas modalidades, porque há listas abertas, listas fechadas, que o eleitor pode mudar, etc., é que dão o sistema eleitoral quase ideal. O que é preciso saber é o que nós queremos privilegiar. Porque a eleição, a representação, é uma linha que cumpre duas funções ao mesmo tempo. Ela cumpre a função de propiciar, proporcionar a governabilidade e proporcionar a diversidade, a pluralidade. Só que essas duas funções não podem ser maximizadas. Se você aumenta a governabilidade, você diminui a diversidade. Se você aumenta a diversidade, a pluralidade, você diminui a governabilidade. Então, qual é o sistema ideal? Depende daquilo que você quer propiciar, que você quer privilegiar. Se você quer privilegiar a governabilidade, use o voto majoritário. Se você quer propiciar, privilegiar a diversidade, a pluralidade, use o voto proporcional. E agora a participação do Hélio Aquino. Professor Tassiano, entre reforma política e reforma eleitoral, qual a diferença de ambos? São duas coisas diferentes. Reforma eleitoral é parte do todo. Reforma política é o todo. O que se entende por reforma política? O que é um sistema político? O sistema político é formado de três grandes subsistemas. O sistema de governo, o sistema eleitoral e o sistema partidário. São como três rodas dentadas que têm que funcionar harmonicamente. Quando você fala em reforma política, você está se referindo a esses três sistemas. O sistema eleitoral, o sistema partidário e o sistema de governo. Esse é o todo. Quando você fala em reforma eleitoral, você está se referindo apenas a uma parte desse todo, a uma dessas engrenagens. Apenas como se escolhe os representantes. Sejam eles do executivo ou do legislativo. Então são duas coisas distintas. A reforma política é a reforma mais abrangente. E a reforma de todas as instituições, ou da maior parte das instituições políticas, e a reforma eleitoral, ela é menos abrangente. Por que? De respeito apenas a um dos componentes do sistema político, que é o sistema eleitoral. O que é poliarquia? Poliarquia é o sucedâneo da democracia. É um termo criado pelo professor Robert Dow, para significar o que é a democracia das sociedades abertas, das chamadas sociedades de massa. Por que razão? São sociedades de milhões de habitantes. E o que ocorre nessas sociedades? Há uma multiplicidade de poderes. Os poderes que atuam não são só os poderes do Estado Executivo, Legislativo e Judiciário. Os sindicatos constituem poder, os grupos de pressão constituem outra forma de poder, as agremiações constituem outra forma, os conselhos que existem de diversas modalidades. Então o que significa isso? Que há uma multiplicidade de centros de poder. Esse termo, poliarquia, significa exatamente vários centros de poder. A tradução não é literal, mas é a tradução que deu o próprio professor, que criou essa expressão, que é o professor Robert Dow. Então a poliarquia é a sociedade de massas contemporânea, aquela que pratica a democracia. E a pratica a democracia com a participação, poderíamos dizer hoje que é a democracia participativa, mais do que a simples democracia representativa. Professor, voltando à questão da reforma política, que pontos essenciais? Não vamos nem debater se precisa ou não, é evidente que nosso país precisa passar por uma reforma política profunda. Mas que pontos seriam cruciais para uma reforma política a que nós estamos, acredito eu, muito próximos de ver? Bom, é uma série infindável de reivindicações, cada cabeça, cada sentença. Eu vou dar a opinião que é meramente pessoal. Em primeiro lugar, é preciso reformar o sistema federativo. A federação é uma instituição política importante, mas a nossa federação é muito assimétrica. E há uma pequena autonomia em relação a algumas coisas e um excesso de autonomia em relação a outros dos estados. É preciso repensar o sistema federativo. Em segundo lugar, é preciso repensar, reformular o sistema tributário brasileiro, que não é um sistema político, mas é decidido politicamente. Por quê? A carga fiscal, a carga tributária no Brasil é extremamente pesada. Em terceiro lugar, é preciso reformar o sistema social do Brasil. Separar na previdência, por exemplo, o que é assistência social do que é previdência social. No Brasil isso está misturado. É preciso reformular o conceito de imunidade parlamentar. A imunidade deve servir para o exercício do mandato, para que o cidadão que representa os demais cidadãos que têm um mandato, não sofra com a ação do poder, mas não pode cobrir, por exemplo, os crimes comuns que ele pratica antes ou depois de eleito. Então, esse é outro sistema crucial. Também é necessário reformularmos o sistema partidário. Em que medida? Na medida em que os partidos devem ser responsabilizados pelos candidatos que escolhem. Alguém que é punido porque teve má conduta ética, ele tem que ser punido pessoalmente, o seu partido tem que ser punido também. Por quê? Porque não foi examinar se ele era um bom ou um mau candidato. É preciso puni-lo, portanto. Não só o que procede mal, mas o partido que deu a ele os instrumentos para ele chegar lá. Esses são apenas alguns pontos mais cruciais que eu vejo no momento. Mas, evidentemente, uma reforma política é algo para muitos anos. Não se faz de uma penada, nem se faz de uma vez. O processo da democracia é um processo paciente, de busca constante do aprimoramento do sistema político, da organização econômica e da organização social. Professor, nós vimos recentemente o presidente sugerindo que se fizesse a reforma política através de uma constituinte. Não se trata de reformar a Constituição, mas apenas de uma reforma política, embora ela seja fundamental e profunda. Mas, esse seria um instrumento cabível ou nós teríamos outros instrumentos para se fazer a reforma política? Como é que se faz uma reforma política? Bom, nós estamos vendo que essa opinião surgiu de uma conversa do presidente da república com alguns membros da OAB, os presidentes, etc. E surgiu esse assunto e ele disse que era a ideia genial. Evidentemente que isso é um factóide político. Você não pode ter um congresso funcionando paralelamente a uma constituinte. Qual dos dois exerce a soberania nacional constituinte ou o congresso? Quando se faz Constituição? As Constituições são feitas quando há necessidade, por isso o nome constituinte, de se constituir uma nova ordem política, econômica, institucional, etc. Quando é preciso dar nova forma às instituições. Quando isso aconteceu no Brasil? E como ocorreu nos demais países? No Brasil ocorreu em 1824 por causa da independência. O Brasil era uma colônia e se tornou um país independente, soberano. Então era preciso fazer, construir as instituições, elaborar as instituições nacionais. Depois em 1891, quando se reformou o Estado, se reformou o governo e se proclamou a república, portanto se mudou a forma de Estado, forma de governo, separou-se a igreja do Estado, etc. Fez-se uma nova constituição para um novo sistema político. Em 1934. Por quê? Porque tinha havido uma ruptura com a Revolução de 30, que acabou com a República Velha. Essa de 34 durou pouquíssimo, três anos. E a outra foi de 1946. Por que razão? Porque quando teve fim o Estado Novo, foi preciso reconstituir as instituições democráticas. Depois, em 1967, por causa do movimento militar, da ditadura, uma constituição democrática não servia para uma ditadura militar, fez-se uma nova constituição. E depois, em 1988, quando terminou o regime militar e para reconstitucionalizar o país, torná-lo Estado de direito democrático, foi preciso fazer uma nova constituição. Não há ruptura institucional no país. Não há ruptura institucional. O que existe são crises que podem ser resolvidas pelo Congresso, que já emendou essa constituição 50 vezes. Pode emendar tantas vezes mais, quantas sejam necessárias. Portanto, não há necessidade constituinte. Professor, e o nosso personagem de hoje, quem é? É o Roberto, é um cientista político contemporâneo. Está vivo, atuante, esteve no Brasil, fez conferência na Universidade de Brasília. E ele é autor dessa nova concepção da democracia, que seria uma instituição que vem da democracia direta dos gregos e que esse conceito já não atenderia mais às democracias de massa contemporâneas. Por isso ele criou esse tema. Ele é autor de muitas outras obras, inclusive uma que se chama Poliarquia, onde ele explica esse sistema. É um homem admirável, deu uma enorme contribuição à ciência política e por isso merece ser o nosso personagem de hoje. E no finalzinho da nossa aula, você vai ficar com as dicas para os seus estudos complementares. E nós nos despedimos por aqui. Professor, obrigado por ter estado conosco nessas dez aulas. Obrigado a você, obrigado ao Instituto Legislativo que proporciona essa oportunidade, o Instituto Legislativo Brasileiro. E obrigado aos telespectadores que tiveram a oportunidade de assistir a esse curso. Eu, como professor, agradeço a audiência de vocês. Eu, como professor, agradeço a audiência da audiência da audiência da audiência da audiência da audiência da audiência.